Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Diz-me machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é colegia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Nem que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Meu filho, meu filho, tu vai devolver, tu vai devolver Fiz-me machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que meu pranto é colegia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Diga que já não me quer Nem que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu É um monstro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Tem uma viola que retiro da parede Quando é noitinha Quando é noitinha para panquear Tem uma canhola, um canário e uma rede Esticadinha pra meu bem ensanhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de torrão Meu rancinho ali no seio da mata Não precisa de que acenda o campeão Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Essa lembra meu pai ganhodinho Tem uma viola que retiro da parede Quando é noitinha para panquear Minha canária, uma canhola e uma rede Esticadinha pra meu bem ensanhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Ilumina o meu pedaço de torrão Meu rancinho ali no seio da mata Não precisa de que acenda o campeão Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Essa aqui é pra dona Neide A mãe do jogo Nossa Neide Vai acordar o passado, tá dona Neide Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Pode que até orquestra Toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela sorte Em mim tanta tristeza Caga mais uma garrafa Que hoje eu vou me enriagar Quero beber para não ser Outro anjo em minha loja Caga mais uma garrafa Que hoje eu vou me enriagar Quero beber para não ser Outro anjo em meu lugar